E agora sim, com essas, né, com todo, apesar de a gente estar com todo esse progresso, a gente está sempre na, a gente dá de uma forma ou de outra, a gente está em mídias, em redes sociais, então esses negócios. O cenário da produção de música hoje, o que você acha? Porque muita gente diz que perdeu a qualidade, ao mesmo tempo, é uma época que você tem tudo a seu favor tecnologicamente. O que você pensa disso? Olha, eu acho que assim, um erro que está acontecendo hoje, e eu posso dizer isso por causa do Elvis na Quebrada, é assim, cara, se perdeu o hábito de levar a música, eu acredito que nas escolas, mas eu estou falando a música, a música mesmo. Então, por exemplo, aulas de música, hoje você não tem isso na escola. Você tem algumas iniciativas ali, aqui e eu colar. Mas hoje a música, ela está nos conservatórios, mas você não tem uma aula de música na escola. Por que eu estou falando isso? Porque quando você apresenta isso para uma nova geração, eles sabem identificar o que é uma virtuose, vamos falar assim. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu fiz o Elvis na Quebrada, eu fazia shows nas fábricas de cultura. Um beijão pessoal aí das fábricas aí, que foi show de bola. Hoje você não faz mais. O Elvis na Quebrada? Ele foi feito ano passado, em agosto. Com o tempo para começar e para acabar. Ah, tá, entendi. Foi um projeto, começo, meio e fim. O pessoal me chamou, é. O pessoal me chamou para fazer os shows, né? E ir nas escolas. Falar sobre o Elvis e visitar. E aí o que acontece? Quando você olha assim de longe, você pensa assim, quem que vai gostar do Elvis hoje da molecada? No melhor sentido da palavra, viu, gente? Quem que vai gostar do Elvis? Se você olhar na teoria, você pensa assim, quem está mais próximo da geração do Elvis? Em tese. Né? Na teoria. Então você pensa assim, um jovem é mais fácil, porque ele já deve ter visto a avó, né? O pai, a mãe, o tio. É mais fácil de ter o contato. Só que eu cheguei lá, meu, você vai ver assim, cara, na verdade, quem gosta do Elvis é a molecada criançada. Eles acham que você é super-herói, velho. Porque você chega montado. Todo cheio de... Cheio de assim, então... Jaqueta, anel... Os caras acham que você... O que que é você, cara? Por quê? Não, porque você é da Marvel? Os caras, eles acham... Boa, boa. Mas por que eu estou falando isso? Porque assim, aí eu começava a tocar... Aí eu tinha uma tensão, né? Tinha uma tensão. Aí, pô, começa a tocar o show. Aí a molecada vê aquilo, meu... Eu via criança, cara. Os jovens próximos da geração do Elvis sentados. E a molecada saia correndo, assim, dançando. Subia na cadeira, dançava. Então, o que eu quero dizer é assim, cara. E aí tinha jovens que chegavam pra mim e falavam assim, pô, cara, qual que é aquele instrumento que o cara tocou ali, velho? Aí o cara era um saxofone. Ela queria ler o saxofone. Pô, bicho, eu quero... Como é que... Onde é que aprende a tocar isso aí, cara? Gostei disso aí. Aí eu ia lá, orientava. Alguns gostavam do baixo, mas confundiam com a guitarra, né? Que é normal. Mas assim... Aí eu ia lá, orientava. Pô, o cara adoreia a bateria, que eles gostam muito de percussão, assim, né, rapaziada hoje. Então, assim, o que eu quero dizer com isso que eu estou falando é que assim, as pessoas, elas sabem, elas têm o senso de cultura. Só não tem investimento. Só que você não sente falta daquilo que você não conhece. Isso é verdade. Entendeu? Então, esse é que é o problema, amigo. Porque a coisa boa está lá pra qualquer um ver. só que não mostra-se isso pra essa turma. E aí, velho, você vai crescer vendo o que está aí tocando. Vai ver o que está mais... O que está mais acessível. Mais acessível. E aí, infelizmente, hoje a cultura... No Brasil, nos últimos anos, a cultura foi arrebentada, né? Arrebentada. Ela foi quase que estirpada, assim, como aconteceu com os Yanomamis.